Fala galerinha do Herosumilu Games, aí galera, beleza? Aí galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comentem galera, porque o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, tá? E eu espero que vocês gostem galera, vou fazer um vídeo aqui do The Crow Motor Fest, tá? O tio adquiriu aqui esse jogaço aqui, tá? Vamos fazer aqui no PS5, e eu espero que vocês gostem galera, fica tranquilo, o conteúdo do canal não vai mudar em relação ao Legends Mas eu quis fazer esse jogo aqui pra descontrair um pouco, tá galera? Então eu espero que vocês gostem aí, se vocês gostarem, vai dar pra se divertir bastante Quero mostrar um pouco do ambiente desse game aqui, tá? Eu tô esperando liberar o Mortal Kombat aí também, que eu consegui o Mortal Kombat 1 Mas como eu não tenho acesso antecipado, vai ser só na próxima semana Quem sabe se vocês não gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso até fazer aí o modo história do Mortal Kombat Só pra ir distraindo, lógico, continuando com o conteúdo de Legends 100%, tá? Fica tranquilo Então, vamos deixar aqui esse conteúdo do The Crow Galera, esse jogo é fantástico, aí saiu o avatar do tio, adorei É super chamativo do jeito que o tio gosta de usar as roupas E eu vou tentar não só fazer corrida galera, eu vou tentar explorar esse mapa lindo Esse jogo tá muito lindo, tá galera? Esse jogo aqui tá fantástico, eu nunca vi, assim galera, The Crow, o último que eu joguei assim mais assim foi o 1, tá? E o 1 era muito fraquinho galera, e assim, era mais o MMO que era legal do que o The Crow em si Tô tentando mudar aqui, achei Tava tentando mudar aqui pra mudar o veículo Já esse aqui não galera, esse aqui tá muito, galera, tá muito parecido com o Forza Horizon, tá? Galera, eu sempre tive vontade de comprar o Xbox Mas somente por causa do Forza Horizon, galera Cara, olha os gráficos galera, olha o nível de embelezamento do game, tá? Dá bem uma visão, olha o horizonte, olha a ilha Cara, o jogo tá muito lindo E eu sempre quis comprar o Xbox por causa do Forza Horizon Porque tipo assim galera, em questão de console, a Sony é imbatível A Sony consegue pegar os melhores Temos barco aqui galera, então a Sony consegue pegar os melhores games, tá? Não tem como, ela pega os melhores exclusivos e o que faz a Sony ser imbatível Então tipo assim, o que que fazia você querer pegar um Xbox na minha opinião antigamente? Era o caso do Forza Horizon Agora galera, com esse The Crow Motor Fast aqui Olha o nitro no barco É muito da hora, com a água espirrando na tela Com esse The Crow Motor Fast galera, eu não vejo sentido nenhum em pegar o Xbox mais Infelizmente assim, eu não entendo as empresas que tentam lutar contra a Sony nesse segmento de console Porque tipo assim, cara, se essas empresas não lutarem por determinados games serem exclusivos Não motivam as pessoas a comprar o videogame Que nem, cara, a Sony pegou o Spider-Man galera Outro jogo também que o tio já tá com ele na lista, tá? Se vocês caso gostarem desse modo aqui Eu posso até trazer o modo história do Spider-Man também quando sair Que é mais interessante E galera assim, tudo bem Não tinha como tirar o Spider-Man da Sony Porque a Marvel vendeu os direitos total do Spider-Man pra Sony em si Mas cara, eu penso assim Se a Xbox quisesse competir Por que que eles não foram atrás da Warner Bros? E pegaram todos os direitos da Warner? Que nem vai sair o Esquadrão Suicida Cara, isso motivaria você a querer comprar o Xbox Você vai falar assim, cara, eu vou comprar o Xbox Porque eu quero jogar o Esquadrão Suicida Quero jogar um futuro Flash Quero jogar um futuro Superman Entendeu? É isso que deveria ter sido feito em questão Da Microsoft, cara Só que não, mano A Microsoft, na sua total loucura Não pega E com todos os consoles que tentam lutar contra a Sony Não pega os exclusivos E a Sony vai lá e rouba todos os exclusivos Cara, a Sony já tem o God of War Que já é uma monstruosidade Agora tem o Spider-Man E tipo assim Galera, sendo sincero Não vejo sentido em pegar um Xbox Por causa do Gears of War Não vale a pena Uou! Não tô querendo falar mal do console Tá, galera? Eu não tenho Eu não tenho preferência de console Eu gosto de jogo Eu gosto de jogo Eu acho o Gears of War Maravilhoso Amo esse jogo Pra mim é o melhor FPS em terceira pessoa De todos De todos Vou trocar o carro aqui, tá, galera? Caso que eu quero pegar a motinha de novo Pra mim é o melhor FPS em terceira pessoa de todos, galera? É imbatível Mas Cara Não é o suficiente pra mim querer comprar um Xbox, tá? Eu prefiro jogar no PC Enfim Vamos continuar aqui no modo The Crow Nossa motinha radiante de choque Vamos que vamos Vamos dar um grau aqui Dá pra dar um grau Dá pra empinar, galera Olha só, cara As pessoas online aqui Galera, recomendo muito vocês comprarem esse jogo Se você gosta de jogo de carro Cara, pode comprar Mundo aberto As pessoas reclamaram Do The Crow 2 Porque o mapa era muito extenso Então a The Crow diminuiu E agora nós estamos somente na ilha do Havaí Cara, pra mim quanto mais extenso O louco O louco Caraca, a moto tá destruindo a parede Será que é por causa desse choque que tá em volta? Caraca, velho Que bom ter se eu vou ver se destruiu o carro Peraí Pera Não vai te comentar a força Mas Chegamos no evento aqui Cara, recomendo muito, galera Esse jogo aqui é Fantástico Em todos os requisitos Tá Eu preferia que tivesse Se fosse maior Quanto maior pra mim, melhor Mas o pessoal prefiriu que fosse menorzinho Então vamos fazer um draft aqui Só que tipo assim O jogo tá fantástico, galera Assim, ó Em questão de gráfico Qualidade e a história Eu espero que a história seja bem longa Mas olha aí, galera Tem esses apresentadores E esses caras são reais, tá Eles existem mesmo É, eu vou esperar ele falar Então galera, eu acho assim A história tá legal O foco do The Crow Pelo menos quando eu comprei a primeira vez o 1 Sempre foi o MMO Tá, online E eu amei esse jogo A primeira vez que eu vi ele Porque eu falei Cara, um MMO de carro É, online Ele jogando com outras pessoas Assim, mano Eu adorei Eu amei o The Crow Só que o The Crow O ruim É que ele era muito limitado De carro, galera Nossa, tô horrível Aqui nesse draft Mano, o cara O ranking ali em cima Galera, em amarelo É o top 1 do mundo Que fez nessa pista Cara, o cara fez 537 mil pontos Avemarim Em um minuto É um psicopata Então, tipo assim Eu acho que era o que mais desmotivava o The Crow Era a limitação de carro Galera, agora esse The Crow Motor Fast Eu achei que não ia ter Ferrari Porque eles estão muito focados no Lamborghini Mais aqui Mas tem Ferrari, galera Eu acho que vai ter todos os carros Que já tem Praticamente no Forza Arzon Cara, a coisa que eu amava mais no Forza Arzon Apesar de eu não ter jogado nenhum ainda É... A não ser o 1 e o 2 Os outros eu não joguei A coisa que eu mais gostava Era a variedade de carro E o estilo de game Cara, The Crow Motor Fast Tá fazendo tudo isso A campanha Online Dá pra você zerar Em dupla Até em 4 ou mais Você pode fazer os modos O modo história aí As playlists Entendeu? Jogar contra a máquina Ou seja, pôr na dificuldade mais difícil que tem Juntar uma galera e jogar Se um só ganhar Já é o suficiente pra todos ganhar Nossa, foi horrível Então, tipo assim Eu achei fantástico isso E... A comemoração do Avatar do Tio é melhor É... Tem que ver com luta, né, filho? Top E ali no fundo A galerinha Claudino Cara, então tipo assim Eu achei que ficou fantástico Eu acho assim Acabou Pro... Pro Forza Assim Pra quem não é fanático Fã assim Mesmo, mesmo Eu não vejo mais sentido Assim Atrás tanto do Forza Assim Com esse The Crow Eu achei que ele Ficou bem compatível Assim Falando de um De o meu ponto de vista É... Achei muito fantástico A variedade de carro Que tem nesse jogo É Impressionante Não só carro Como motos Opa Tão montando uma baladinha aqui Deixa eu entrar aí, rapaz O tio é Viciado em balada O tio adora uma festa Cara Pra esse jogo ficar mais perfeito Já pensou se você pudesse descer do carro Eu não sei, cara Os desenvolvedores Têm muita pouca criatividade, cara É muito fácil Você Fazer um jogo Cara Se eu tivesse a oportunidade De fazer um jogo de carro Como esse aqui no exemplo Eu ia fazer o cara Poder descer do carro Ia ser tipo assim Tudo tá perfeito nesse jogo Só que essa Não dá ré Não dá ré Ele não dá ré De moto Ai, fudeu Nossa Vou ter que retroceder o tempo aqui Senão eu não vou sair daqui Pera aí, galera Deixa eu retroceder aqui Senão eu vou ficar preso Ele não dá ré Caralho, meu Deus Ele não retrocedeu Ai, saiu Que zoado, velho Ele não dá ré de moto Olha lá Que esquisito Que escroto Pronto Achou um defeito Ele não dá ré de moto A não ser que bugou o meu aqui Então, galera Acho que o jogo inteiro Tá perfeito aqui Mas Se fosse eu Não, preciso de um Lamborghini Tá, deixa Se fosse eu Fazer esse jogo Se eu fosse Se eu conseguisse Entrar numa empresa E produzir um game Eu ia fazer igualzinho O The Crow Tá aqui Porque até aqui Tudo tá perfeito Mas eu ia fazer A possibilidade De você poder descer Do seu avatar Do carro Da moto E poder entrar num barzinho Nem se fosse Só ele pra entrar Interagir com os NPC Ir ali Comprar uma bebidinha Parar pra abastecer gasolina Parar numa festa Sabe Interagir com o mapa Não só em cima do veículo Como fora dele Ah, RD Mas, pô Se for assim Você tá falando aí De GTA De Watch Dogs Não, galera Do Wii Eu não ia poder interagir Tanto a esse ponto Só em determinados lugares Festa de carro Entendeu? Posto de gasolina Eu acho que ia ficar Bacana Né? Não sei Eu acho que ia ficar legal Enfim Vamos para o nosso Próximo evento Aqui Vamos aqui Já Fazer nossa próxima corrida Cara Tá Fantástico Vamos dar um grau aqui Se liga Se liga Vamos levar Ah Pera aí Dá pra levar mais Dá pra levar mais Vamos, filho Sobe Agora tem outra velocidade Começou Nossa Seguinte Pera 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 Vamos ver Vamos levar o grau aqui O tanto que der Ó Ó Ó Pega Pega o tio 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 Outro jogador Outro jogador online Nossa Mano Achei que ia bater Tipo assim Confunde esses outros jogadores online Agora vai Agora vai Vamos levar Tinha que virar aqui Pera aí Pera aí Mas vai levar esse grau ainda Mas vai levar um tempo Ó Ó Pega a visão Pega a visão Que que é isso Maluco O tio Tá Manjando Então Pega o grau Pega o grau Ó Mano Dá pra Galera Isso aqui Nossa Uma rampa Nossa Uma rampa Pera aí Moleque Você foi mostrar uma rampa Justo pra quem Mano Cara Eu não tenho maturidade Com um jogo desse Não tem Ah Mano O carro me zoou O carro me zoou De canto Pera Pera aí Pera aí Que o carro me zoou De canto Pegou bem na pontinha Da moto Pera aí Nossa Não dá ré Olha isso Cara Isso aqui eu achei Muito suado Será que é o meu jogo Que tá bugado Mano Porque eu achei ridículo Isso Cara De não dar ré Vai Vai Agora Vai Vai Ah Mano Achei que ele girava Pro alto Sabe Que ele faria um loop Outro aqui Vai Faz um loop Faz um loop Faz um Ah Ele podia Sabe O que eu tava falando Tipo Virar um mortal De moto Mas ele não vira Muda 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 Ah Eu queria mudar Pro avião Vai Mais uma vez Vai Já saiu voando Vai Muda 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 Calma aí Peraí Você não tem espaço suficiente Pra trocar Ah pronto Ferrou Olha agora Que que eu faço Ah ele dá ré O avião dá ré Cara Não tem maturidade Pra jogar isso aqui não Nossa Não tem maturidade Pra jogar isso aqui Não tem maturidade Pra jogar um jogo desse Eu tô feliz demais Mano Eu vou de avião Vou de avião no chão Vamos ver Peraí Dá pra dar Corvião no chão Cara Que loucura Não Pera Pera Dá ré Eu quero ir com o avião No chão Eu quero chegar na corrida Com o avião no chão Ah Não adianta Ele começa a decolar Cara Não tem maturidade Pra fazer isso aqui não Galera Não tem maturidade Pra jogar um jogo desse Peraí Deixa eu fazer Ah Eu queria ir ali naquela estação Eu ia parar de moto Lá em cima Pera Deixa eu ver se consigo voltar Nossa Confuso Peraí Tive uma Outra ideia aqui Peraí Vamos ver se eu consigo Não Cara Olha Olha o cenário Que louco Peraí galera Deixa eu fazer um negócio Tive uma ideia Tô falando Não tem maturidade Não tem maturidade Pra jogar esses jogos Olha isso galera Você pode ir muito alto Cara Muito alto 200 metros Já do chão Mano Não Não Que jogo perfeito Não galera Compra Se você Tem alguma das plataformas Que ele saiu Que é Xbox Que é o PC Ou um PS4 Também tem Tem pro PS5 Compra Eu vou acabar de fechar o jogo Eu vou montar uma equipe Se der pra montar uma equipe longa Lá no Instagram Eu vou postar E você vai poder participar da equipe Com o Tio E fazer as jogatinas Com o Tio Nos dias que eu postar Lá no Instagram Mas primeiro Eu vou ter que fechar o jogo Mas eu acho que tem como Viu Se tiver Fica esperto lá no Instagram Do Tio Que você vai poder Brincar aqui com o Tio No The Crow Se tiver Retrocapulco Se tiver compatibilidade Com as outras plataformas Além da Sony Cara Tamo muito alto Muito Muito alto Fica vendo o que eu vou fazer Pera aí Eu vou esperar dar uns Dois mil metros Mano Que alto Velho Mano Não tem fim Cara Tipo Sério mesmo Cara Não teria fim Eu iria até o Até o espaço Será? Será que chega até o espaço? Acho que não Não é possível Nossa Ah parou Mil quatrocentos metros Não vai mais galera Para nos mil quatrocentos metros Agora Pega a visão Nossa Que sinistro A intenção é cair na água A intenção é cair na água Mas eu não Não consigo jogar cana Lá pra baixo Pra mim ver Se eu vou cair na água Eu não consigo Eu não consigo Eu não tenho muita idade Nisso Caraca Mano Olha Não Que sinistro Esse jogo Que jogo Sinistro Mano Olha aí Olha esse mapa Galera Olha a liberdade Que o jogo Te dá Mano Que sinistro Eu quero muito Cair na água Mas eu acho que Eu não vou cair Eu não quero voar de novo Porque Eu também não quero Deixar o vídeo longo É só pra brincar Um pouquinho aqui Galera Já vou fechar o vídeo Já já Não vou fazer um vídeo Muito longo Não Ah mano Não vai cair na água Vai Não vai cair Não vai cair Não vai cair Da hora Se eu fosse O produtor do jogo Eu ia fazer O navio explodir Se fosse o carro Eu ia explodir Se fosse o navio Eu saia em pedaços E aí dava reboot Ah toda hora Que volta pro carro Volta pra esse carro Feio Não Pera aí Bem Vamos aqui É Vamos aqui Enfim Galera Vou Vou fazer mais uma corrida Que eu vou fechar Pra não ficar longo Quis mostrar pra vocês Aqui o Decoro Motor Fast Com o tio de Kiryu Tô muito feliz Com esse game Espero que vocês tenham gostado Desse modo de jogo Do tio Pra distrair Tá Fica tranquilo O Dragon Ball Legends Tá Tá firme aqui Com a gente ainda Mas por que não Distrair um pouquinho Né Por que não Brincar um pouquinho Com outros games Também Porque a gente Fica estressando Somente com o toche Que tá fazendo aí No Legends Não dá não Tá Hum Vamos aqui nessa corrida E eu vou fazer Só mais essa corrida E vou fechar Que jogo fantástico Recomendo demais Parabéns Pro Ubisoft Nossa galera Vocês entenderam Pega a visão Eu não vou precisar Acelerar Olha lá Eu não tô com o dedo No acelerador E a cada hora Que eu passar Ali no checkpoint A velocidade do carro Vai aumentar Eu não tenho freio E eu não posso Bater nos cones São 5 voltas Mano Mano Até a criatividade Pra fazer O modo história É incrível Cara É um jogo Galera Tipo assim Não é como jogar Nid Pra quem gosta De jogo de carro Nid é da hora Eu gosto de Nid Eu gosto de jogo De carro Galera Eu gosto de carro Mas assim Pra quem não gosta É chato Porque assim Por mais que Nid Tenha uma história Bem fraca É legal jogar Com os carros Mas assim É enjoativo É sempre a mesma corrida É sempre o mesmo estilo Só muda Sabe Só muda o carro Que você pega Os adversários Que você enfrenta Então tipo assim É maçante Sabe É como jogar É Sabe FIFA Eu gosto de FIFA Tudo mais Mas É maçante Sabe Toda hora a mesma coisa Não é a mesma coisa De você zerar um jogo Tipo God of War É Mas agora Esse aqui não Nossa Cara Eu tô sempre Começando Esse aqui não Galera Tipo assim Por mais que seja Um jogo de carro O jogo de carro É sempre a mesma coisa Por assim dizer Cara Os eventos aqui São muito criativos Cara Liberdade Olha o drone Voando pra filmar As pessoas que eles convidaram Pessoas reais Que interagem com o carro Na vida real Os americanos aí Pra interagir no game Trouxe uma perspectiva Muito boa Pra que você não só conheça Os valores dos carros Que você tá dirigindo Nossa Você possa se divertir E até Se aprofundar Em curiosidade Pra Investir mais O sua mente Nesse mundo Automobilístico Então tipo assim Cara Parabéns pros produtores Sério mesmo Até o momento Nota mil Da minha parte Carro Não tem freio Galera Não tem freio O carro tá se lendo Sozinho Eu só tô mexendo aqui No No controle E tem galera Que compra É Um cockpit Galera Tá Tem gente que compra Dois mil reais Custa Tem uns Que tem Tem uns de cinco mil Cara Os caras tão viciados Em jogo de carro Que compra Aí já é demais Também Eu acho Né Mas é esses caras Que você enfrenta online Aí é difícil Então esse jogo É muito legal online Também Mas assim Por enquanto Esse modo Story Tá falando Nossa Já derrubei Cinquenta e um cone Galera Já era Eu tenho que pegar a manha Aqui pra fazer a curva Aí Isso Aí você pegar a manhazinha Certinho Pra fazer a curva Você consegue Aí Dá Dá certinho Só que Eu tenho que pegar a manha Por mais que tem um carro fantasma Ali na frente Não é tão fácil Nossa Sessenta e um cone Isso é horrível Foi horrível Sessenta e um cone Derrubado Galera Mas deu pra passar Porque ele não tem adversário É Você senteu cores É muito ruim Mano 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 Ai cara Olha que fantástico Mano Não Parabéns Parabéns Ubisoft Galera É isso Espero que vocês tenham curtido Esse modo de jogo Do tio Espero que você tenha dado Uma distração A calça do Goku Do tio Ali Tênis chamativo Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Espero que vocês tenham gostado Desse modo de vídeo Posso ter distraído Um pouco O tempo de vocês The Crow Motorfest Parabéns Ubisoft Sério mesmo Parabéns Para os criadores Vocês estão de parabéns Vocês criaram um jogo Fantástico Que realmente vai motivar Muitas pessoas A se interessarem Por um jogo De corrida Até aqueles que não são fãs De jogo De corrida E vão fazer as pessoas Até querer se interagir Mais no mundo automobilístico Então Parabéns Para esse jogo Fantástico